Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, sou a Andrea Rodrigues Sou professora de bolos artísticos, especialista em chantilly Hoje fui convidada para dar uma entrevista na televisão E vou levar um bolo para o programa E você agora vai me ver decorar esse bolo Mas primeiro né Andrea, chama a vinheta Porque a Dey agora vai decorar Vou começar batendo meia caixa de chantilly 500ml de chantilly que está bem gelado Já está na geladeira há mais de 12 horas Agora vou bater esse chantilly em velocidade média Por que Dey? Para que ele não fique cheio de bolinhas e fique numa textura de danoninha Bati meu chantilly e observe a textura desse chantilly Gente, ele está super cremoso Sem aquelas bolinhas de ar que a gente chama de airato Dey, por quanto tempo você deixou batendo? Não se apegue ao tempo Se apegue ao resultado dele que é a textura Ele tem que estar cremoso Até porque na questão do tempo né Andrea Isso depende muito da marca do chantilly que você está utilizando A marca do chantilly, se a luz lá da casa dela é 110, 220 muda A batedeira, a potência muda Vários fatores né Vários, vários resultados Tem que estar cremoso Cremosinho Agora estou vendo pela lente da câmera E ele não pode cair da espátula Quando você levantar a espátula e fizer este movimento aqui Isso a gente chama de chantilly em ponto de danoninha Alisamento Vou fazer uma graça Vou colocar um corante marfim, umas botinhas Para dar aquele tom amarelinho, sabe? Parece aquela nata, bolo de nata É essa textura que eu quero deixar e a cor também Aqui coloquei um chantilly Numa manga GG Estou usando o bico perlé Depois eu digo o número para vocês Tá? Isso ajuda na distribuição do chantilly no meu bolo Eu tenho um bolo aqui gente Massa de chocolate Pão de ló de chocolate Recheio de três leites Tem gente que chama esse de recheio ninho É a mesma coisa E esse bolo Andrea Ele tem mais de 10 de altura tá? Uhum Andrea, por que que você utiliza mesmo o bico de confeitar? Por que que eu utilizo? Para distribuir melhor Não, para distribuir eu uso melhor É a manga, né? Isso O bico eu uso, Andrea Para ficar bonitinho, certinho Quando você corta a sua manga Não fica tão bonitinho, redondinho assim Hum, entendi Andrea, sobre o número do bico de confeitar Como depende de empresa para empresa Vamos falar o diâmetro Gente, ele tem um centímetro de boca, tá? Boa, vem lembrar Olha a espátula que eu escolhi, Andrea Uhum Aqui tá o segredo, ó O tanto que você aperta a espátula Começa devagar Você viu que faltou chantilly em cima do meu bolo? Sim Eu vou usar do chantilly que eu vou tirar na lateral, tá? Presta atenção na mãe Lembra que faltou um pouquinho de chantilly, ó? Foi o chantilly que eu tirei da lateral E que agora eu vou espalhar em cima do meu bolo E preparar o meu bolo para fazer as quinas Fiz uma misturinha aqui, gente Com álcool cereal E aquele pó decoração dourado Sabe aquele que parece uma sombra de olho cintilante? Aqui Você faz uma misturinha E com um pincelzinho você joga assim, ó Que vai dar um glamour para o nosso bolo Só alegria, André? Só alegria Asse que esses bastidores vazam É que entre uma gravação e outra a gente conta da vida, né? Exatamente Faz umas fofocas da vida ali E tem umas vidas mais animadas que outras, entendeu? É Não posso, não vi se eu não lembro ou não fiz Exatamente Então assim, ó O que você achou desse azul? Achei muito bom, André Deixa eu ver se tá mole Não, tá bom Vou fazer um cachepozinho, André Vamos Show Agora você tá usando a parte lisa da espátula, né André? Sim, porque quando a parte de dentro é trabalhada Eu gosto de fazer com a parte lisa pra fora Pra finalizar, eu estou colocando algumas flores, gente Como elas não são comestíveis Eu só higienizei o cabinho E esse cabinho, ele não vai na massa do bolo, tá? Ele vai superficialmente aqui, ó No chantilly, tá? Não, pode espetar dentro do bolo essa flor O que você achou, André? Achei muito bonito, André Preciso limpar o prato ainda, tá? Mas olha que legal, André Nós vamos no programa de televisão, não vamos? Sim E assim tá bonito Só que quando eu chegar lá Eu vou deixar com a produção este topper aqui Tá vendo? Uhum E aí na hora do programa Já, dando bonito o bolo Eu ainda vou colocar esse topper em cima O que você acha? Ah, vai ficar lindo, André Então nós não vamos botar no vídeo Porque a gente vai usar no programa de televisão Isso, isso Porque a gente vai ser surpresa pro apresentador Uhum Tá vendo, gente? Então, tá aí Gostaram do vídeo? Daí quem é que faz isso aqui pra você? Lá no meu Instagram Curso Gordiço da Deia É o nome de todos os meus parceiros Que fazem as coisas que eu uso Beijo E até o próximo vídeo E aí, Diego? O que você achou do bolo? Eu amei Eu não gostei Olha aqui, ó Quero devorar esse bolo maravilhoso da Deia Ó Vai aparecer no vídeo Você fazendo esse bolo Que tá mostrando agora Quero aprender muito com você É o leio Legenda Adriana Zanotto